Então aí, comendo aí Eita, bicho que gosta de banana, viu Agora o cara colocou outra fruta pra ele, minha gente Ele não come não, viu, só quer comer banana É os fracos, né, minha gente, aí, ó Eita, resenha Olha aí, o bichinho top Tá faltando mais dois ainda, viu Vejam bem aí Como ele se alimenta aí, ó Agora aí gosta de banana Esse aí é o saguinho de tufos branco Aqui na minha região tem bastante, de todo canto você encontra, viu Veja aí, ó Que top Esses são diferentes dos iguais, viu, galera, ó Isso é um mocinho E aí